Tá bom A gente tem que acumular muito tempo Ok, se eu tiver um bagulho no fundo é minha droguinha Que tá aqui, esta doida Tá, tem que me concentrar Ok, isso aqui vai ser um pouquinho difícil Porque eu tenho que priorizar tempo De acumular Droga Droga Ah, tu tá de sacanagem com minha cara Puts, ferrou agora Ou não, não sei Tá Ok, calma Calma Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, eu acho Ok Isso vai dar muito errado Vai dar muito errado Não, 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 não Tive uma ideia Ok Ok Eu consegui chegar na última fase Beleza 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 Eu vou tentar fazer um negócio, só que não deu Tipo assim, resetar os pontos Não, não, não Eu fiz merda, foi muito Não 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 Tava quase Ok, 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 ok Finalmente A gente acabou Só vou tapar Não, vamos acabar isso Parabéns aqui Pimba Eu odeio Fase com tempo limite Eu odeio isso, cara Sério, eu realmente odeio Me dá uma raiva gigante Fase com tempo limite Eu espero realmente que a outra não tenha Pronto, ae Vamos upar ali Isto aqui, por favor Fase de escombros, ainda bem que não erra com tempo limite Ai, estou tão feliz Só vai ser um pouquinho chato Nossa, 12 escombros Nossa senhora Ih, rapaz Agora o céu Ok Tive uma ideia A minha ideia vai dar muito ruim Porque eu vou morrer 3, 2, 1 Não morri não Ae Boa E agora eu acho que eu morri Não morri Ai, eu estou muito ferrado agora Ok É, agora eu morri É, GG para mim Vamos tentar de novo O bom é que vaso de escombros não é tão difícil assim Piu, 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 piu Piu, piu, piu Ah Aqui Aqui, 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 aqui Não era bem o lugar que eu queria que o negocinho fosse Mas tudo bem Agora sim Só que Só que nada Boa Só que ainda faltam muitas Porqueria Hum Deixa eu pensar Tá Aí, boa Então, mas cadê os escombros? Nego, é aquele prédio Escombros não Deixa eu ver Hum Até que eu vou me ferrar aqui Ok É, eu acho que eu vou morri Eu morri Bom, ficando por aqui Fala, tá aqui, você também Espero que você tenha gostado Ah Tá difícil, cara